Música Salve moleques de bolas, espero que vocês estejam prontos pra ir pra guerra junto comigo hoje E esse aqui é o unifórmio de quem vai pra guerra Uma camisetinha com roupãozinho E o terno ainda está pra lavar Desculpa, é bem difícil lavar um terno Ai, mas Renan, o terno está pendurado aqui na cadeira Isso aqui é um blazer Não é o terno em si Eu tenho muito prazer em dizer que o vídeo de hoje está sendo patrocinado por World of Tanks Jogo grátis pra computador com mais de 100 milhões de jogadores no mundo Você não ouviu errado, 100 milhões Mais de 550 tanques de guerra, tanques leves, médios, pesados Caça-tanques, artilharias, é Você pode sair por aí dirigindo em campo aberto, escalando montanha, detonando tudo na floresta Deserto, zona urbana, o que vocês quiserem Mais de 40 arenas diferentes pra você e seus amigos bolarem os planos que vocês quiserem e sair destruindo tudo O jogo conta com uma grande equipe de pessoas que estudaram a fundo a história dos tanques ao longo das guerras na humanidade Pra que todos que joguem tenham aí uma grande experiência muito similar a comandar um tanque de guerra de verdade No jogo você pode ganhar experiência, modificar e customizar o seu tanque de guerra pra deixar ele do jeito que você quiser E deixar ele o mais pronto possível pra detonar qualquer tipo de inimigo na sua frente E eu tenho um presente pra tu agora, se liga O link para baixar esse jogo está na descrição, lembrando que ele é 100% grátis E quando você for registrar sua conta, use o código TANKTASTIC Para ganhar 7 dias de conta premium, 500 de gold e o tanque de guerra T-127 Vale a pena pra caramba hein, então não perde tempo Assim que terminar esse vídeo, link na descrição, TANKTASTIC, vale demais a pena E pra mostrar pra vocês como vale a pena, estou aqui com o jogo aqui Eu vou mostrar pra vocês como esse tanque é Zika Vou procurar ele aqui, eu sei que ele é um tanque soviético Aqui, T-127, essa maravilha aqui é o que nós vamos jogar hoje E eu vou te provar que esse tanque é Zika E é ele que você vai ganhar quando usar esse código na hora de registrar sua conta Muito bem, aguardando os jogadores, enquanto isso vamos fazer um reconhecimento de campo As pessoas não sabem, acham que a guerra é só sair por aí atirando E não sei o que, e matar e os negócios tudo Mas o importantíssimo para essa guerra, pra você ter uma guerra ganha Você ganha ela antes de disputar a guerra Então o que nós vamos fazer é reconhecer aqui o nosso perímetro Vamos fazer o reconhecimento do lugar E fugir das balas porque eu tenho medo Vamos fazer o reconhecimento, soldados Vamos lá, fique aí com os seus tanques e vamos cada um pro lado Ô cara, ô ô, não bate mais não Ô, que rude, o cara devolou um poste, mano Você não vai pagar isso aqui pra prefeitura não? Volta aqui que eu tô falando com você Olha aí, você destruiu um carro agora, velho Qual que é o seu problema? Você não tem amor diante dos outros Se você não tem amor de seu dinheiro, pelo menos tem amor diante dos outros Ah, eu desisto de conversar com tu, velho Eu não vou tentar falar nada pra você não, porque você é rude Ó, eu vou reconhecer aqui o lugarzinho, ó Vocês podem ver que é importante a gente reconhecer os nossos arredores Porque aí a gente pode fugir Com licença, com licença, eu sou um tanque de guerra Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso passar por onde eu quiser Eu posso... Ai, caramba Sai, mano Sai, mano Sai, mano Ô, me dei Como é que eu peço ajuda? Me dei Me dei Peraí, me dei nada, rapaz Tá atirando, olha aqui Peraí, ai Agora eu que tô destruindo a cidade, né? Beleza Vou usar o tiro número 2 aqui Que eu não faço a menor ideia o que que ele é Peraí, só um segundo E agora vocês vão ver o... Ô, o que é isso aqui? Eu usou o botão direito aqui E eu estou... Ah, eu tô atirando na direção que eu estou apontando E tem de... Ah, 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 ah Mata 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 ele Manda ele embora Bate nele, xinga ele Manda ele embora Você que vai me desejo, meu Morra, morra Ai, ai, ai Me dei E eu vou te destruir, irmão Tu já era irmão Me... Ai, 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 ai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Cara, peraí, velho Ô, na moral, na moral Calma aí, calma aí, truta Não vou aguentar mais Calma aí, truta Toma Você vai tomar Você vai tomar, truta Você vai tomar Eu sou melhor que você Eu sou melhor que você Tá pegando fogo, você Aê, vocês Tá pegando fogo E você morreu, você faleceu Porque eu sou incrível Two kills Suas skills for Solzones Solzones é o lurker É o best man BR disparado E agora é sua vez, parceiro Tua vez, meu parceiro Vai ser destruído, meu parceiro Deus te abençoe e te proteja Porque tu vai precisar agora Nesse exato momento, hein Lindagem ferrada Você já era, pai Você já era Pera aí, só um segundo E eu também Falta 40 segundos ali Pra eu poder me rilar Eu quero estar tranquilo Aqui na hora que a gente For ganhar, mano Porque, pô Já meti o Shesky aqui, né Já levei Já solei três Mano, eu meti no meio de dois E solei os dois E ainda levei o terceiro Então, assim Eu acho que eu mereço Um pouquinho de tempo aí Pra eu poder me rilar, né Que que é esse círculo? Ah, pra dominar Tô dominante Tô dominante Tô capturante Tô capturante Lavar essa inimiga Deus tênis, hermanos Já soi Já soi Ai, caramba Que isso? Que que é essa lâmpada? Tem alguém que me... Ah! Tem um cara que me detectou lá Cuidado Vou usar o tiro número três Que mais uma vez Não sei qual é Toma! Toma, safado! Ai, meu Deus Que isso? Gente, que isso? Que rude! Ai, eu tô capturando A base inimiga Vai demorar... Porque o meu time Não vem comigo Parece que eu tô jogando Sozinho Time, para de querer matar, mano O mais importante Que o kill É... É... Não sei O que que eu ia falar Pra ser sincero Ah, é? Mais importante Que as kills São a vitória Então venham pra cá Bando de burguês safado Ó Ai, errei Foi mal Peraí, só um segundo Só um segundo Peraí, peraí Toma Pra tu ficar ligado, vacilão Pra tu ficar ligado Ai, peraí, peraí que eu errei, 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 errei Toma, danificamos os inimigos Dando crítico, hein, parceiro? Ih, rapaz, você vai ter que ir lá na mecânica Rever isso aí, hein? Mais uma dessas Oh, errou! Beleza, beleza Deus te abençoe, meu truta Talvez você entenda que não é pra ficar Tentando bater em quem é mais forte que você, valeu? Já sou top frag? Ih, rapaz, não sou Na verdade, eu sou Ih, rapaz, eu sou top frag Top rogers and manders Opa, ô, 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 ô Peraí, esse cara tem mais vida que eu, sai fora Sai fora, sai fora Danificado, mano, danificado Você não entendeu, não? Caramba Se você está danificado, significa que você não pode trocar comigo, não, velho Ah, tentou meter um prefire no pai, não rolou, né? Toma, aí, será que eu aguento? Eu não aguento mais, não Não aguento mais, não, volta, 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 volta Mayday, mayday, na moral, velho, sério, mayday Galera, eu preciso muito de um mayday Vocês podiam me ajudar? Obrigado, obrigado, isso Vem lá, a cavadaria tá chegando É, meu papai, agora que a cavadaria chegou Você não tá mais tão macho assim, né, seu otário? Eu tô capturando a base inimiga Tô de boa aqui, mandando um drift, ó Ó o drift, ó o drift, ó Animais inignos Animais inignos Tô capturando a bandeira Tô aqui de boa Capturando a base inimiga É isso aí, vacilões É isso aí, não mexe com o tanque É o tanque, é o tanque Ah, legal, agora que eu já fiz todo o trabalho Os sujeitos vieram me ajudar a capturar a bandeira Ah, legal, olha aí, bando de safado Na moral, rapaziada, não quero dizer não, tá, mas eu achei easy Eu acho que talvez eu tenha encontrado a minha vocação aí histórica Talvez, assim... Talvez eu tenha carregado os companheiros aí pra vitória, né? Ou talvez o tanque T-127 seja tudo isso que eu falei pra você Link na descrição, código na descrição Vamos continuar Agora estamos jogando em um campo aberto Olha que bonito, soldados Vocês estão vendo aqui como é importante esse contato com a natureza Pra fazer guerra, né, mano? É o seguinte, eu vou contar qual que é a minha tática secreta Pra gente ganhar toda e qualquer partida de World of Tanks Puxa nos cara, não pensa muito E mete bala, entendeu? Um vai por trás, outro pela frente Se der um terceiro, vai pelo lado e ó Tem a estratégia do flanco Nós vamos usar um flanco aqui, ó Pelo lado esquerdo Dá pra fazer o zoomzinho aqui com a mira também, ó Mas daí eu não enxergo é nada Se você não tem amor ao seu dinheiro, pelo menos tem amor ao dinheiro dos outros Desculpa, mãe natureza Ó o Fuka Ih, era um Fuka Cadê meus inimigos? Será que eles estão me esperando do jeito que eu estou aguardando os? Opa, encontramos o nosso primeiro inimigo Calma Não, não, não P-p-p é o caramba Sai fora Ô, ô, ô Levanta a mira Aí, isso aí De novo, de novo, de novo Tame Acertamos o inimigo Vem pra frente Vem pra frente, pai Ué Ué Eu não entendi Isso seria medo ou respeito Oh Where, where Oh my god Here, bros My bros, my bros Where are my bros Where are my bros Oh, fuck Oh, shi Oh, não, não, não Espera Ai, ai, a minha esteira E agora Toma Ateira certo, irmão Pelo amor de Deus Tem um pra tirar E um pra dirigir, irmão Acertamos ele Ó, toma Na cabeçota Toma Ó, ó Headshot, mano Headshot de tanque é assim mesmo que funciona, tá Que foi? Que foi? Tá se escondendo por quê, otário? Hã, hã, hã Tá se escondendo por quê? Volta aqui Você vai voltar aqui Ó, toma Você vai voltar aqui e vai tomar ali uma Dando provocado é isso aí mesmo Toma Toma Headshot Headshot Olha aí Ainda provoquei aí, ó Pra você dar uma ré e uma ida pra frente E eu te pegar no No berimbolo aqui, ó Se liga, ó Ó, ó, ó Eu sou mais rápido que você, otário Jesus Plus Rapid Peraí, eu sou soviético Eu sou mais rápido O que foi, cara? Você tá se atirando pra ser de mim por quê, paixinha? Toma Não, não Errei Caramba Caralho Cara, por que que eu tava errando no cara? Fiquei uma roupa É... Parceiro de guerra Ah, socorro Oh, my God Toma Toma Headshot de tanque de novo, parceiro Você tá se escondendo de quem? De mim? Estás se escondendo de mim? Eu estou te vendo pelo GPS? Tome Pronto, de novo Deus abençoe, rapaziada Eu tô indo lá pegar o que é meu por dia Eita Peraí, 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 peraí Tem um safado se escondendo aqui Nós vamos pegar ele Cadê ele? Ah, então vamos lá pegar sua base Eu tô indo lá pegar sua base Desprotegendo a base Vacilar o feio Nos truta Tô chegante Tô colante Meus papai Dominante A base inimiga Agora deixa eu fazer um negocinho aqui Ó, vocês estão lá longe, né? Eu vou tentar acertar em vocês aqui Um tiro longínquo aqui, ó Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Você vai rolar Ó, 3, 2, 1 Não 5, 4, 3, 2, 1 Sou zoanis carregou mais uma vez Sou zoanis carregou mais uma vez Acho que eu não preciso dizer pra vocês o quanto que a minha call rendeu, não é verdade? Então não se esqueça, link na descrição e o código TANKTASTIC vai te render 7 dias de conta premium 500 de gold E o tanque de guerra T-127 zica das vitórias sozonísticas Clica lá agora, se registra e joga essa maravilha grátis Tamo junto E o tanque de guerra